galera você conhece esse cara aqui tá aqui esse cara aqui então já deixa o seu like inscreve-se no canal ativar o sininho do canal do davi cheque já conheceram ele no canal começa a prova, a batalha é de rap ali, a chuvasqueira ali, a chuvasqueira 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, go 4, go 5, 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 go 6, go 5, go 5, go 5, go 5, go 5, go E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Ele disse, que é gigante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse joguinho não foi na minha época. Tinha julgado ele, né? Vamos lá. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?